E aí, sacadinho, viado! A primeira modificação que nós temos que tem uma relevância competitiva é no Singed. Singed foi jogado no Mundial, principalmente pelo Shai, que é um... O Shai mesmo? É o Shai que gosta de Singed, não é, Azul? É o Shai que gosta de Singed? É o... Ei! Não, não é o Ei! É o Looper! É o Looper! O Looper jogou... É, é verdade! Eu quero da Samsung White, como sou burro. Ele gosta muito de Singed, talvez até seja do Singed. E são modificações interessantes, porque o Singed é um Champion que tinha sido pouco mexido, ele foi mexido no começo da Season 4 e, atualmente, ele vem sendo pouco jogado. Então, as modificações, elas geralmente são pra reviver os Champions, as modificações em visual e em gameplay. As primeiras modificações são no Visuais, como a gente falou, nos ícones de habilidade, nas flashcards. Isso não tem nenhuma relevância, só cosmético. Isso tem relevância, porque o Fling agora, quando ele jogar na zona adesiva dele, que é o W, que ele joga no chão, o cara vai se prender nessa zona adesiva. Isso é muito bom, porque vai fazer com que ele tenha alguma utilidade e vai fazer com que ele possa dar um pick-off bem forte em um alvo. A porção de Sanidade também tá mais forte no último nível, porque era... O scale dela era meio estranho, tipo, pro último nível ela não tinha tanto efeito como ela poderia ter. Era um teammate que caía muito, considerando que o Champion é de late game. Então eles aumentaram um pouquinho em 15... Na verdade, um pouquinho não. Na verdade, o scale de duas vezes mais pro último nível da porção de Sanidade. Sinjin é um Champion que... Quem gosta de Sinjin, quem tem a manha de ficar puxando a lane com ele, conseguir descer a pressão, é um Champion muito bom, que tira muita atenção do jogo. E talvez isso aqui ajude ele a voltar pra esse Spotlight da Jungle. Sion... Sion ele tá muito forte já atualmente, eu acho pelo menos na Jungle, embora pro acusado. Ele é um dos focus tanks na Jungle que realmente funciona, mas eles vão buffar ele ainda mais, porque o uso provavelmente tá abaixo. A vida que ele ganha por level vai aumentar em 3 a cada nível. A passiva, o que é muito bom, porque todas as habilidades dele, que é não ou não de alguma forma, principalmente o W, são melhores com vida. Agora a vida dele... A velocidade com que a vida dele decai na forma passiva, que é o ult dele, vai ser baseado não na vida máxima, mas sim no nível de campeão. Isso era estranho, porque antigamente quanto mais HPC tinha, mais a... Como a vida era porcentagem de sua vida máxima, quanto mais HP você tinha, mais vida você perdia, mais rápido. Então era meio que se você buildar HP, fazer outra passiva, fica pior. Isso era estranho. Eles mexeram com isso. A Sunfire agora funciona na amostra dele também. E o ult vai agora realmente ativar quando o Sion der o Homem of Death, que é o Ultimate do... O Yorick der o Homem of Death, que é o Ultimate do Yorick, no Sion. O Dismade em Swag é o Q dele. Eles reduziram o custo de mana, até porque a habilidade principal dele é que você mais up, é a habilidade que você mais usa tanto no top como na jungle. E agora todos os Cloud Controls vão propriadamente reduzir... Porque assim, quando você tá... Quando você tá dando o Q do Sion, se você toma uma interrupção e a skill não sai, você... Ele volta, tipo, com um cooldown de dois segundos. Pra você poder usar ele de novo. Então algumas spells não estavam tão legais com isso aí. Então agora, algumas spells que interrompiam o Q dele, vão passar apropriadamente a fazer o cooldown da skill ser dois segundos. O Sion agora pode... Ele pode dar o Dismade em Strike, depois de dar o Horror of the Slayer. Porque tinha uma animação meio bugada. Você dava o E, que é o Horror of the Slayer. E... De vez em quando bugava. Professor, você pode falar um pouco mais baixo? Só porque eu tô fazendo um negócio aqui. Professor! Calma aí! É só falar um pouco mais baixo. Calma aí! Oi! É só falar um pouco mais baixo que eu tô fazendo a patch notes. É... Sou fã do Slayer W do Sion. É outra habilidade base dele. Eles reduziram também o Q de mana. Até porque você não build a mana na jungle nem no top com o Sion. A vida passiva que ele te dá aumentou de 8 pra 10. O que é muito bom. Principalmente pro Sion jungle. Um dos monstros grandes. Um monstro pequeno aí, alterado. E agora o E dele. Vai ter um Q de mana um pouco maior. Pra compensar o que tava acontecendo nos outros cursos de mana. Mas... Ah... Agora o único jeito... A unidade que o Sion tá dando... Tá dando o E. Antigamente ela ficava vulnerável. Agora você pode dar dano nela durante o E. Que no caso... Se você desse um E no Minion. Esse Minion ficava invulnerável até ele parar. Mas agora ele toma dano. E só... Mas não pode morrer durante a trajetória. Pra não bugar a skill. Porque se... Se não o cara podia tipo... Você dava um E nele. Ah... Aí por exemplo. Outro dia o Junkler dava smite no seu bicho. Ele não te dava slow. Se o cara fosse muito rápido. Ou desse uma skill no Minion. Ele podia matar o Minion. Se não fosse isso aqui. Agora eles... Porque antes ele ficava invulnerável. Pra isso não acontecer. Mas agora eles não são mais invulneráveis. Eles perdem HP. Mas eles ficam com 1 de HP. Não morrem. Só podem morrer quando eles chegam no lugar. A não ser que o Sion dê um smite neles no caminho. Isso vai ser bom. Porque o Sion vai poder roubar o Blue. Tipo... Dar um grito no Blue. E roubar ele com o smite. É a ideia do que tá escrito. O Fiddlesticks tava meio bugado. Ele e o Pantheon tinham um bug. Quando eles terminavam de usar o ult deles. Por serem ultis. Com channel e área. Bugavam as skills deles de... As outras skills. Principalmente o Fear no caso do Fiddlesticks. Então... Você ficava spamando o Fear. E o Tava. Ele não entrava. Parecia que ele entrava em cooldown. Mas não aparecia. Porque tipo... Você tinha o cooldown dele. Mas ele tava entrando em cooldown. Então eles vão acertar isso. Eles vão nerfar... Vai também nerfar já no próximo patch. O cooldown dela vai ser... Do W dela vai ser sempre 12 segundos. Ela tá muito forte. Tipo... E essa coisa do cooldown do W passar pra 8 segundos. Faz com que ela tenha um slow o tempo todo. Mas... Isso faz com que ela possa pensar mais na hora de usar o W no late game. Vai continuar sendo um suporte muito bom. Então... A LB agora vai poder flechar. Enquanto ela tiver stealth na passiva. A passiva dela. Que é a Mirror Mate. Separa ela em uma imagem... Cópia. Só que um pouco... Durante 1 segundo ela fica invisível. Você só vê uma fumacinha. Agora ela vai poder flechar na fumacinha. Pra dar uma janela de outplay melhor. Lucien. Aqui vem a principal modificação do patch pro competitivo. O Lucien teve o... Ataque Damage Ratio removido do W dele. Que era de 0.3. Mas é uma movement speed aumentada. E a maior modificação. O Culling. Nos últimos níveis tem cooldowns muito maiores. No primeiro nível o cooldown é 10 segundos maior. No segundo. É 25 segundos maior. E no terceiro é 40 segundos maior. Isso quer dizer que o Lucien vai ter muito menos... Ele vai ter um scale pior no W. O dano dele no final do jogo vai ser menor. Embora ele tenha um pouco mais de utilidade. Na movement speed. Que é legal pra fazer jogadas de kart, etc. Mas... Ele não ter o Culling. Vai reduzir bastante o potencial do Lucien. De limpar waves. E de dar seed no final do jogo. Então com certeza essa modificação vai... Tirar essa ideia de que o Lucien é o melhor ADC. Indesputavelmente atualmente. Ele vai voltar pra um lugar. Talvez os outros AD carries apareçam mais. Panta é a mesma coisa do Fiddlesticks. Agora ele consegue usar as skills depois do R. Às vezes você não conseguia castar. Embora... Entrava em cooldown você não conseguia castar. Estranho. Bugado. O Ryze que atualmente é... Um dos melhores top laners. Se não o melhor. Vai ter dano reduzido no seu Q. Que é a spell principal. É um nerf interessante considerando que... Ryze tem visto o jogo em praticamente todos os elos. Em todos os campeonatos. É outro champion que tá muito acima da média. Ainda assim vai ser bom. O WW tinha um bug também. Igualzinho o bug dos outros dois. Pra você não conseguir castar a spell. Mesmo bug que o do Fiddlesticks e do... O do Pantheon. E agora a segunda modificação mais importante pro objetivo nesse patch. É que o Zillian vai ter a passiva local e não a passiva no mapa. O que isso quer dizer? Você ter um Zillian no seu time não vai dar experiência mais pra todo mundo aumentar em 8%. Só pra quem tiver num range de 1500 de range. 1500 de range é na lane. Você pode pensar assim. Então... Esse é um nerf bem grande no Zillian mid. Principalmente. Mas também é um nerf no Zillian suporte. Porque as vezes você pegava o Zillian suporte simplesmente pela vantagem. Que ele dava por exemplo uma Irelia no top. Pro seu mid laner. Então... Provavelmente você vai continuar tendo o jogo do Zillian suporte. Mas o Zillian mid talvez não seja tão agradável. Vamos ver como que o meta vai desenvolver. Zillian continua um pick 4.